Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! A cara da pessoa de sono. Eu acho que deve ser umas 8 horas agora. Acordei, tomei um banhinho, me troquei. Tô aqui tomando meu cafezinho, que eu amo, e estou dentro da loja. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo. Eu vi que tiveram algumas pessoas me pedindo nos comentários. Não são muitas, né? Porque eu gostaria que vocês se interessassem assim também pela loja, mas não são tantas as pessoas que assistem vídeo da loja. Mas eu acho legal, tanto pra vocês verem um pouco da evolução e pra mim guardar de recordação do que vem acontecendo, do que vem mudando aí. Eu fiz, gente, dois vídeos, acho, aqui no canal, três, sobre a 25 de março e o Brás que eu fui, né, pra fazer comprinhas pra loja. Foi principalmente pra loja. Eu também comprei algumas coisinhas pra casa, não, na verdade roupa, né, pra mim, Vinícius e Paulinha, que é meu esposo e minha filha. Mas o foco principal foi loja, foi produtos pra loja. E eu fiz, mostrei pra vocês tudo, o fornecedor que eu comprei, os valores, tudo certinho. E hoje eu vou gravar aqui dentro da loja, vou mostrar todos os detalhes de todos os produtos, aonde cada um ficou. Daí vocês vão ter uma noção também do preço, porque todos têm etiquetinha. E vou fazer esse tourzinho aí em geral pra vocês verem como que a loja ficou com um pouco mais de produtos. Agora, assim, eu tô um pouco mais empolgada, que antes eu olhava, assim, pras prateleiras, via um pouco vazia. E na parte de papelaria estava faltando muitas coisas, muitas coisas mesmo, bem dizer tudo, né. Porque, às vezes, as pessoas... Porque lá fora, na fachada, não sei se vocês lembram a fachada da loja. Se der, eu vou pôr ela aqui. Tá escrito papelaria. E o que é papelaria, gente? É papel! É cartolina, caderno, lápis, borracha, todas essas coisinhas que envolvem papelaria. E eu estava com pouquíssimas coisas. Eu acho que eu só tinha canetinha, lápis de cor e acho que uma régua. Tinha pouquíssimas coisas. Daí começou que, como voltaram as aulas, né, principalmente na escola, que é aqui do lado, voltou a escola e daí as mães começaram a entrar aqui na loja. Nossa, tem um ônibus passando aqui. As mães começaram a entrar aqui na loja pedindo cartolina, durex, teve uma que pediu papel crepom rosa, que era outubro rosa, né. E daí eu não tinha nada disso. Daí eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu preciso... Ixi, tem um ônibus dando um rolê aqui na rua. Acho que eu preciso dar uma atualizada aí nessa parte da loja. Então é isso, gente. Vou parar de falar um pouco. Vou começar a fazer o tour pra vocês. Deixa um tchoninho aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E vamos lá ver esse vídeo. Eu deixei a porta fechada da loja, né, pra ninguém entrar, até porque ainda cedo não vai ter ninguém nem na rua. Ó, eu deixei aqui esse móvel. Eu não sei se a última vez que eu gravei já tinha, mas eu acho que já. Ali embaixo eu deixei as portinhas fechadas, porque eu deixo alguma coisinha ou outra. E porque ali pega sol. Então todos os produtos que eu colocava ali perdi a cor. E então eu fiquei com medo de estragar. Daí assim, gente, a vitrine, que é esse móvel que eu coloquei aqui, que é isso aí que vocês estão vendo. Eu mudo sempre, tá? Então, toda semana, bem dizer, eu mudo o que tá aqui. Daí aqui, ó, essa semana eu coloquei duas máscaras ali no cantinho. São máscaras infantis, que o pessoal anda perguntando, por conta de ser do lado de uma escola. Aí tem esses cadernos, que é uma capa mais fofinha e um super-herói. E um estojo, que pode ser usado como necessaire também. Eu deixei ele no saquinho, porque ele é branco, senão vai ficar preto. Nessa parte aqui, eu coloquei... Eu montei esse negócio, ó, pra colocar pulseirinha, que eu achei que ficou mais visível, né? Eu tinha colocado tudo dentro de saquinho. Mas eu achei que assim ficou mais visível e eu até vendi algumas dessa forma. No saquinho eu não tava vendendo nada, tava parado. Coloquei aqui uma outra necessaire, que também é nova, que veio, que eu postei pra vocês, ó. Tem glitter, é de sereia. Ali tem aquele presente que já tava, coitado, tá até desbotado, era pra ser vermelho, já tá laranja. Aí aqui coloquei esses dois porta-alco em gel, que também acho que é uma coisa que chama atenção, assim, né? Nesse momento. E aqui tem outro presente. Na parte de cima, coloquei essa outra bolsinha transparente, que eu coloquei ela em promoção, ela tava 40 reais, coloquei por 30. Vamos ver se agora vende. Aí tem outra necessaire aqui, de flamingo. E aqui tem unha em gel, pendurei aqui com durex. E dois esmaltes combinando com elas, que eu achei legal pra chamar atenção. Essa gaiolinha aqui, ó, é de enfeite de aniversário, né? Mas eu achei legal colocar ela aqui, foi o Vinícius que achou, numa mudança. E ali em cima fica duas pipas penduradas naquela grade, que era pra ser a grade da loja. Continuando pra cá, gente, ó, tem a plaquinha de obrigatório uso de máscara, daí com leirinhas, né? Aqui, vem dizer, são, acho que as mesmas coisas que já tinham, acho que só mudaram, só mudou esse de unha colorida aqui, ó, que os outros já tinham, os outros produtos. Aqui também, acho que já tinha a maioria das coisas, né, que eu acho que vocês já viram. Daí, aqui, eu não sei se eu mostrei, mas eu deixei esse painel inteiro pra adesivo de unha, que agora eu tô fazendo bastante, então, tem bastante lugar pra pendurar, pra deixar disposto a hora que a pessoa vim escolher. E aqui embaixo ficaram os esmaltes, que eu já vendi alguns, e lixa, palito. Não, aqui só tem lixa e lixa de unha da mão e do pé, e esse negocinho aqui que é espátula, né, de unha. Passando pra cá, tem essa prateleira de ferro, que também já tinha. O que mudou aqui foi que eu coloquei os papéis aqui em cima, ó, papel crepom, estão todos aqui em cima. Ainda tem algumas capinhas, bolsas, só sobraram essas, preciso repor as bolsas. Pipa, e aqui embaixo tá vazio. Vindo pra cá, eu coloquei uma plaquinha aqui agora, eu preciso colocar mais algumas dos valores gráficos que eu trabalho, né, com parte de gráfica, que eu acho que já falei pra vocês, cartão de visita, banner, panfleto, então, deixei exposto, que eu acho legal quando a pessoa vem, eu já ter ali o valor, né. Aqui, ainda tem os pop-its, linha de pipa, coloquei esses potinhos aqui que eu achei mais prático, está perto do caixa, a hora que a pessoa quiser eu pego aqui, do que ficar lá no meio da loja. Então, ficaram as pinças, os palitos e as mini lixas. Aí, aqui tem alguns esmaltes, não, batons, batom cremoso da Dylos, ó, tem alguns aqui que eu não achei um lugar melhor pra pôr ainda, e tem alguns da Natura, Natura Faces, ó, alguns batons aqui também. Na verdade, são quatro batons. Continuando aqui em cima do balcão, deixei um álcool em gel, acho que já tava também, e comprei esses expositorzinhos de brinco que eu mostrei pra vocês, né. Então, eu deixo aqui bem do lado do caixa, que é mais fácil pra mim pegar, né, tem os de coração, os de pérola, e essa cartelinha aqui, que é de piercing, daquele reto, mas eu uso como brinco, então dá pra você usar como você quer. Aqui eu deixo os cartõezinhos de visita, e aqui tá o QR Code do Pix, pro cliente fazer Pix, então, mais fácil, né, não precisa ficar falando o número do meu CPF, que é o Pix. E aqui nessa caixinha tem adesivo de unha, porque, gente, o meu furador, é, meu furador de papel estragou, eu consegui estragar, né. Então, eu não tô conseguindo furar as embalagens, então, todos os últimos que eu fiz depois que quebrou, ó, tá tudo aqui. E algumas pulseirinhas ainda brancas, que eu ainda não tirei do saquinho, mas porque eu tô planejando uma vitrine de Ano Novo, sabe, alguma coisa assim, daí eu vou pôr só as coisas brancas. Falam pra mim se vocês querem ver vitrine de Natal e Ano Novo, que eu tô pensando já em começar a pensar nisso, e se vocês vão querer ver. Aqui do lado, tem esse... Ui, meu Deus, quase que eu caio. Tem esse gaveteiro, né, que eu deixo a gavetinha virada pra lá, que é onde tem as coisas de unha, de adesivo de unha. E essas coisas aqui de cima já tinha algumas, mas ficava aqui embaixo, então, eu achava que ficava muito baixo. Aí, coloquei essa caixa, que tem embalagens de... embalagens pra mandar por correio os produtos. Aí, coloquei aqui, ó, essas presilinhas, que eu também comprei lá. Essas chuchinhas, que é tudo por unidade, tá vendo? Essas daqui já tinha, né, já estavam aqui. E aqui eu deixei o glitter, que eu comprei de papelaria, e os fitilhos, aqueles de presente, ó. Estão todos aqui porque eu não achei um lugar melhor. Na verdade, gente, o que eu queria fazer aqui na loja, que eu vou gravar o dia que eu fizer, claro. Eu gostaria de padronizar essas caixinhas, tá vendo? Que eu tenho caixinha, ó. Eu tenho a caixinha, só que cada uma tá de um jeito, ó. Tem essa de plástico, daí tem essa de vidro, tem essa de... de... como chama isso? Não sei, essa cestinha. Daí tem essa que é de madeira, MDF, tem essa que é de madeira, essa que é de madeira, e essa que é de plástico. Eu quero um dia ir numa loja que tenha esses potinhos e padronizar. Eu até fui esse dia no... Pereirão aqui de Bauru, acredito que vocês conheçam. Mas, gente, sabe esse... esse negocinho aqui, ó, que eu coloco o vaso? Eu paguei um real quando eu comprei. É claro que já faz alguns anos, né? Mas minha sogra foi lá ver pra mim, tá quatro reais cada uma. Eu falei, como que eu vou comprar um monte? Porque eu preciso de vários, né? É... Vários pra colocar tudo. Mas um dia vai dar certo, vai ficar legal, vai ficar ótimo. Daí, vamos lá. Continuando. Aqui essa parte ainda tá bem vazia. Não tem nada. Eu até comentei com o Vinícius que eu quero pendurar um banner que eu tenho nessa parede aqui. até pra ficar de mostra pra pessoa ver qual que é o material do meu banner e qual que é o tamanho, né? Então, eu vou pendurar um banner aqui, mas eu tô esperando ele ter um tempinho pra conseguir pendurar pra mim. E naquele canto eu ainda não sei se eu vou pôr alguma coisa, se eu não vou. porque, gente, quando a pessoa entra aqui na loja, ó, tá muito assim, sabe? Não tem nada. Tá muito vazio, muito vago. Aí lá em cima também, tá vendo? Tem que dar uma arrumadinha. Mas são coisas que eu vou arrumando com o tempo. Daí, vindo pra cá, ó. Aí tem esse... Aqui foi o que eu mais enchi de coisa, né? Tem o meu ventiladorzinho com o meu banquinho aqui. Aí aqui tem as sacolas ainda. Eu acho que já era sacolas aqui nessa parte de baixo. E aí, gente, qual que foi minha intenção aqui? É só papelaria, né? Coisa de papelaria daqui até ali. Tudo perto, entendeu? E fazendo por setor na loja pra não ficar nada muito espalhado, entendeu? Então, daí aqui ficou assim, ó. As tesouras, essas daqui eu já tinha, da Léo e Léo. Aí aquelas ali eu comprei. O estilete, tá vendo? Tesouro e estilete do mesmo lado. Daí aqui já tem lápis de cor, régua, pincel de cera. Nossa, tem uma claridade ruim aqui. Daí aqui tem borracha, lápis de cor, caneta, canetinha, tá vendo? Tudo meio perto, ó. O que que é canetinha perto, o que que é lápis de cor perto, pra ficar um jeito mais fácil. E aí, passando pra cá, tem aquele balcão que eu já mostrei pra vocês, que ele era o meu balcão principal aqui da loja, né? Mas como a gente trocou, então, eu usei ele como prateleira e eu achei ótimo. Melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu já tinha o móvel, né, gente? Eu ia jogar fora? Não, né? Aí ficaram aqui os rolos de papel presente. Tá improvisado, né? Mas conforme der, a gente vai arrumando. Daí aqui nessa parte de cima, ó, ficaram o que? Canetas, lápis e lapiseira, tá vendo? Só que é a mesma ideia que eu falei da padronização. Quando der, eu vou comprar copinhos ou potinhos, quadradinhos, todos da mesma cor, de preferência transparente, na mesma altura, pra ficar uma coisa padronizada. Porque, tá vendo? Tá um copo marrom, duas caixas, outro copo, não sei o quê, entendeu? Não tá legal, eu não tô gostando, mas, por enquanto, é o que tem e é o que eu consigo deixar. Quando eu conseguir trocar, eu venho e mostro pra vocês. Continuando aqui, nessa prateleirinha de cima, daí tem corretivo, cola, tinta, giz de cera, aí vem até aqui, mais ou menos, o material, tá vendo? Até aqui, ó. E aqui embaixo, também, é material, ó. Que tem pasta, tem as pastas que eu comprei, tem apontador, cola, aqui tem dois tipos de apontador, cola, dois tipos de borracha, aí aqui, nessa cestinha, eu coloquei fita e durex, né, pra ficar num lugar só, e aqui tem os cadernos, os cadernos que eu tenho disponíveis, estão aqui. Aí, logo embaixo, eu já coloquei a cartolina, tá vendo? Então, tá tudo muito próximo, daí ali tem o que eu tenho de estoque de pipa e dois tapetes, que foi o que sobrou, que o restante eu vendi. Subindo aqui, nessa prateleirinha de MDF, já tá, olha só a visão, gente, tá bem mais cheia de produto, não tá muito organizada, olhando assim, tá vendo? Não achei que tá muito organizado, não, mas é o que eu consegui, gente, no momento, tá? Depois, mais pra frente, eu pretendo, tá vendo esses espaços? Por exemplo, aqui tem um espaço, tá vendo? Tem um espaço aqui, então aqui vai um nicho ou uma prateleira, entendeu? Pra ficar tudo bonitinho, padronizado, mas isso é com o tempo, vocês lembram como que era a loja no começo, né? Se vocês não lembram, vou deixar um dos primeiros vídeos que eu fiz tour na loja pra vocês verem como que era antes e como que tá agora. É com o tempo e, graças a Deus, tá dando tudo certo. Então aqui ainda continua um pouco de papelaria, tá vendo? Tem um kitzinho de lápis de escrever com borracha e apontador, tem esses estojinhos que também pode ser necessaire que eu comprei recentemente, as etiquetas, daí daqui pra cá tem um pouquinho de tecnologia, que são os ring light pra celular, carregador, fone de ouvido e capinha de celular pra água e tem dois tripézinhos aqui de celular. Vindo pra cá, já tem um pouquinho assim de brinquedinho, coisinha pra criança que é massinha, cortador de massinha, esses dinheirinhos e os livrinhos de pintar que vem giz de cera junto. Continuando aqui, começa a parte de cabelo. Então acessórios pra cabelo estão todos nesse canto aqui, que vem lenço, as prisilinhas que eu comprei, os elastiquinhos, daí tem os arquinhos e aqui os laços, né, que a gente, que eu pego de uma moça pra revender e tem aqui também laços, só que esses daqui são bebê, né, que é aqueles de meia, meia de seda, tem bastante. descendo aqui um pouquinho, tem natura, gente, eu só tenho isso de natura, preciso urgentemente fazer compras de natura, mas eu não tenho dinheiro no momento pra fazer compras. Se vocês quiserem, eu posso fazer um dia pra vocês um vídeo explicando como que eu faço a parte de contabilidade da loja, porque é tudo eu que faço, né, como que eu faço quando eu vendo um produto, se eu tiro alguma porcentagem, também é legal. Aqui tem um pouquinho de estoque de capinha, não tá muito organizado, mas é o que tem. E vindo pra cá, tem essa última prateleirinha aqui, essa daqui já tá bem assim, vazia, porque eu vendi esse final de semana, eu vendi bem dizer tudo que tava aqui, graças a Deus. Eu vendi aquela, uma bolsa, uma mochila, não sei se vocês lembram de glitter prateada, eu repus aqui, né, tem três necessários que eu acabei de comprar, aquelas duas bolsinhas já tinha, daí aqui tinha duas tiaras, aqui em cima, ó, eu vendi as duas, uma rosa e uma preta, e aqui tinham mais máscaras, igual essas daqui, ó, de criança, daí eu vendi as que estavam aqui, que eu preciso arrumar também, máscara, eu tô com pouco, daí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá, mais ou menos, uma visão geral, como eu falei, ainda tem muita coisa pra organizar, pra arrumar, né, mas, gente, eu amo tanto esse meu cantinho, fico tão feliz quando eu chego aqui, e aqui, ó, no meio também, opa, dei um tapa na câmera, aqui no meio tem essas duas mesinhas que sempre estão aqui, mas eu sempre mudo os produtos, eu coloquei os negocinhos de álcool em gel em promoção, então pus nessa cesta, e aqui tem algumas máscaras, e coloquei algumas necessaires, daí aqui sempre fica esse vazinho, só que ele tá todo torto e bagunçado, mas ele fica aqui, que é meio, opa, deu soluço, esse vaso, gente, eu uso ele como se fosse uma marca registrada da loja, todas as fotos que eu tiro dos produtos eu uso ele, tem uma flor desbeiçada aqui, e nele eu coloco perfume, todas as vezes que eu limpo a loja, eu jogo perfume nele da Natura, e a loja fica super cheirosinha, fica muito legal, daí então essa é a visão, geral da loja, de como que ela tá hoje, mas assim, como eu disse, tem vários detalhezinhos ainda que eu quero colocar, eu quero pôr aqui alguns avisos, sabe, de que eu aceito cartão, pix, algumas coisinhas assim, eu ainda tenho que fazer uma plaquinha valor de xerox, impressão, que eu faço aqui na loja, porque tá assim, né, tá limpo, mas as vezes tá limpo demais. Gente, então, é isso, queria vir mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá a loja, desse meu sonho aí, né, de como que tá sendo essa construção desse sonho, né, que é sempre por etapas, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos nesse assunto, por exemplo, como eu falei, como eu faço a parte de contabilidade, como que eu faço a separação do valor quando eu vendo um produto, quando eu vendo um lápis, como que eu faço? Eu separo o dinheiro, eu não separo, eu junto tudo e pago conta, entendeu? Então, se vocês querem saber como que funciona, pode deixar aqui embaixo. se vocês querem algum vídeo mais específico de algum produto, deixa aqui que eu vou gostar de ler e eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Deixa muito joinha nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o sininho ativado, vídeos aqui no canal de terça, quinta e sábado às 18 horas e é isso, muito obrigada por ter assistido, até a próxima. Tchau!